A gente volta agora a falar da tragédia no pontal onde um casal foi encontrado morto em cima da cama. A delegada de homicídios fez um relato do caso, a gente mostrou a matéria completa logo mais cedo aqui no nosso Fique Alerta. E agora vamos ver o que a delegacia fala, o que a delegada fala sobre esse crime que foi exatamente o que aconteceu na madrugada de hoje e que a polícia encontrou os dois, o casal morto em cima de uma cama dentro do próprio quarto com a porta fechada. Vamos ver. Na data de ontem, por volta de 23 horas, a equipe da delegacia de homicídios foi acionada para comparecer a um local de crime no bairro do pontal. A ocorrência dizia que era feminicídio seguido de suicídio. A equipe chegou no endereço e constatou que realmente se tratava de um feminicídio. O autor teria efetuado aproximadamente 10 disparos de arma de fogo em direção à vítima, contra a vítima, e em seguida teria cometido o suicídio com um disparo na boca. Ele usou uma arma, uma pistola 380. E pelos relatos, pelo levantamento feito do local, a equipe de investigação preliminar descobriu que, na verdade, o autor convivia com a vítima já desde 2012 e tinha um relacionamento conturbado. O autor era muito possessivo, de modo a seguir a vítima, arrastear a vítima pelo telefone. E a vítima sofria bastante violência doméstica em relação a isso. A arma foi recolhida pela perícia, a perícia esteve no local, e foram feitos os levantamentos devidos. Olha, é um crime que a gente falou logo mais cedo aqui no Fica Alerta, nós mostramos a matéria do Leandro. Ele, inclusive, conversou com uma vizinha lá do casal que disse que nunca tinha visto discussão. Mas a polícia já investigou e já tem aí detalhes. Então, assim, ficou claro, até mesmo como os corpos foram encontrados, a quantidade de tiros que ela recebeu. Ela recebeu 10 tiros, 10 tiros, tá? E ele morreu com um tiro na boca. Então, fica claro que foi feminicídio, ele matou a companheira e depois se matou, né? É feminicídio seguido de suicídio. Então, infelizmente, é uma atitude, uma tragédia, de fato, que aconteceu no Pontal, mas a polícia já tem investigações, já tem mais detalhes, né? Então, tira a participação de qualquer outra pessoa. De fato, o crime aconteceu dentro do quarto, eles estavam trancados, cometidos por ele. Ele matou a companheira e depois acabou se matando. O Cláudio é o nome dele e a vítima de apenas 28, Maria Elenilda Vieira. Infelizmente, um fim trágico, não é? Para os dois, claro, mas assim, quem cometeu o crime foi, de fato, ele segundo a polícia. Vamos continuar acompanhando. Lembrando que os corpos foram levados para o IML e devem ser liberados para sepultamento depois da, enfim, de toda a perícia nos corpos, tá? Infelizmente, uma tragédia realizada, acontecida, né? Exatamente ontem, lá no Pontal da Barra.